Qual é, pessoal? Beleza? Vou fazer um vídeo rapidinho porque pra subir aqui do iPhone aqui direto pro Spotify tem que ser curtinho. Cara, que saco esse pessoal racionalista, meu Deus do céu. Ele só sabe me fazer masturbação mental. Só sabe me falar a sua argumentação. Meu, argumento pra mim que estudei matemática a minha vida toda é o que fica lá dentro da função logaritmo da função cosseno da função... Porra! Cara, esse pessoal não sabe nem o que é um argumento. Ah, não? Isso é uma falácia. Caralho, tiro o falo da boca. Caraca, a pessoa não sabe nem o que é falo. Da onde que vem a palavra falo. Entendeu? Isso é uma falácia. Que mais que eles falam? Cara, tem tanta a sua contradição. Meu, a gente tá falando de relações humanas. Relações humanas são cheias de contradição. E quem falou que... Ah, porque isso é coerente... Cara, tem tanta... Eu tava pensando nisso. Tem várias coisas irracionais que são muito boas. A gente fica achando que todas as coisas irracionais são ruins. Por exemplo, você pode ter um... um sogro que odeia o cunhado, mas os dois gostam de futebol. E aquela paixão une os dois. Isso é a coisa mais irracional do mundo. Mas une. Isso não é uma coisa boa vindo da irracionalidade? Meu, cara, vocês estão vivendo um mundo de robô. Será que tem algum coração aí dentro, debaixo dessa carne? E o que é pior, vocês estão trabalhando só um lado do cérebro de vocês. Vocês não pararam pra se tocar que tem um outro lado, não? Não sabem trabalhar o efetivo? O emotivo? Pô, dá pra ver claramente aí nesse papo. É sempre assim, né? Ateu contra religioso. No fundo, os dois são dois bostinhas que fica só... Um acha que acredita em Deus. Na verdade, ele acredita no Deus razão. O outro acha que não acredita em Deus. Na verdade, é o mesmo Deus razão, só que um fica defendendo uma crença do século... do final do século... do final da Idade Média. E o outro fica defendendo uma crença do início da modernidade. Cara, acordem! Vocês estão passando esse tempo tão precioso da vida de vocês. Vocês estão perdendo tempo com... com retórica. Sabe o que seria melhor pra vocês, cara? Olhar um na cara do outro ou pegar o telefone e voltar como era antigamente e ligar, ó... Para de falar merda na internet que não é isso, não é isso, isso. Seria bem melhor. Sério. Do que vocês ficarem botando scriptzinho e tentando achar contradições na fala de alguém? deixa a pessoa falar o que ela pensa, deixa o outro falar o que pensa e acabou, cara. Se está contraditório, se não está, a vida vai dar com isso na cara da pessoa. É isso, cara. Viva essa vida aí que Deus deu pra vocês de outra maneira, cara. Não fica pensando em... Cara, vocês ficam achando que dá pra solucionar problemas humanos da mesma maneira que dá pra solucionar equações. Não, não é assim. Não é. Acabou. Pronto. Você pode fazer uma análise. Mas essa análise sempre vai ser uma análise reduzida da realidade. pra você poder fazer uma análise de problemas humanos você teria que pegar a humanidade inteira em todos os tempos. Tempos passados e futuros. Ou seja, é impossível. Falou, gente. Tudo de bom aí. Não cai na treta desses racionalistas, não. Cara, dá asco ver a quantidade de racionalistas que tem aí na internet. Não cai, não. Vai ler Nietzsche, vai ler filósofo bom, fica nesse endeusamento do homem acima de qualquer coisa, da minha metade do cérebro acima de qualquer coisa. Falou aí, gente. Tchau.